A oportunidade de comemorar o Dia das Crianças no Hospital do Coração é sempre motivo de orgulho para nós, que podemos celebrar junto com as crianças internadas e com algumas das crianças já tratadas aqui no nosso serviço, esse dia que traz alegria, que nós tentamos oferecer a eles situações e atividades lúdicas para que eles possam se divertir e para que eles possam esquecer um pouco o momento que eles passam aqui internados. E ver a felicidade na carinha delas de estar mudando o ritmo de uma unidade de internação para uma brincadeira, para uma alegria da semana da criança, isso não tem preço.